Música Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Dois anos após o terremoto de janeiro de 2010, o Haiti conta com a cooperação do Brasil e de Cuba para construir ou reconstruir a sua área de saúde. No programa de hoje vamos saber como estão vivendo os haitianos, quais as principais questões da área da saúde e como está a cooperação internacional Brasil-Aiti. Para falar sobre esses assuntos estão com a gente no estúdio Fernando Assoni, coordenador de projetos de cooperação internacional da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Márcia Corrêa Castro, superintendente do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E Carlos Linger, coordenador da cooperação Tripartite Brasil-Cuba-Aiti, também da Fundação Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat canalsaude.feocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. O país mais pobre das Américas, destruído por um terremoto devastador. Afinal, como e onde vivem os haitianos hoje? 12 de janeiro de 2010. O pior terremoto que já atingiu o hemisfério ocidental, arrasou o Haiti. Pelo menos 200 mil pessoas morreram e 300 mil ficaram feridas. A capital, Porto Príncipe, ficou em ruínas. Residências e prédios públicos desabaram, deixando um milhão de desabrigados no país mais pobre das Américas. O Canal Saúde chegou ao país logo depois do terremoto. A repórter Juliana Espíndola e o cinegrafista Felipe Sabugosa registraram de perto a destruição e sofrimento da população. As condições sanitárias, de saúde, de transporte, acesso à comida, é muito precário. A miséria mesmo é extrema. Mas o terremoto serviu apenas para agravar ainda mais a miséria do Haiti. O processo de empobrecimento do país é histórico. Começou desde a sua independência, no início do século XIX. O país colonizado pela França já foi uma das colônias mais ricas das Américas. Mas sofreu as piores consequências por ser a primeira nação fundada por um movimento de revolta dos escravos. O que teve foi um grande boicote, um medo atroz por parte das metrópoles da época. Aí já falando todo o século XIX, o exemplo haitiano se espalhasse, digamos assim. Não só no Caribe, mas no resto da América, produzindo revoltas de sucesso. E, enfim, populações miseráveis, escravizadas até então, criando nações. As dificuldades econômicas, sociais e políticas desencadearam uma evasão de haitianos para outros países. Robert, a esposa francesa e os dois filhos são vítimas do terremoto. A busca por atendimento à saúde os levou até a França. O haitiano quase perdeu a perna nos escombros da casa que desabou. Ele conta que se continuasse no Haiti, seria mais uma das milhares de pessoas amputadas do país. Tem um sistema, na verdade, não tem energia. Pode ter um hospital, mas ele não pode receber a gente. É caro também e não tem uma boa serviça. Saúde no Haiti é difícil. Robert e a família ficaram por seis meses na França. Mas depois de sofrerem discriminação social e racial, decidiram voltar para o Haiti. Sem casa, moraram nos acampamentos. E após seis meses, partiram para o Rio de Janeiro. Aqui tem uma integração para mim. Nessa sociedade aqui, pode viver. Aqui é como um Haiti grande. O Haiti para mim é como um Rio pequenino. A admiração pelo Brasil já é antiga. Começou desde criança com um time de futebol. E ganhou força com o último presidente do país. E a retribuição foi com o nome que deu ao filho mais novo. O Lula, para nós, no Haiti, é um exemplo. Nós precisamos de um presidente como o Lula para fazer uma revolução na Haiti, para sair da Haiti nesse problema. Robert entrou com a família no Brasil com visto de turista, válido por seis meses. Hoje está com a autorização vencida. E ainda não conseguiu o visto de permanência, concedido pelo governo brasileiro às vítimas do terremoto. O haitiano conseguiu uma bolsa integral para cursar relações internacionais em uma universidade privada. Os filhos também ganharam uma bolsa e já estão na escola. A esposa, Melanie, trabalha na ONG Viva Rio. E os vizinhos estão sempre dispostos a ajudar no que for preciso. Mas apesar de toda gratidão, Bob, como é conhecido no Haiti, pretende voltar em breve para sua terra natal. Bob, essa personalidade, simboliza ajuda no Haiti. Bob, eu, simboliza ajuda. Todo mundo me conhece como esse pessoal. Ser haitiano é uma questão. Enfim, é uma nação com muita consciência de si, digamos assim. E com muito orgulho de si e das suas próprias dificuldades também. Acho importante terminar a matéria dizendo, né? Uma nação com muito orgulho de si, com noção de identidade, já que é necessário que se reconstrua, se construa um país novo a partir da tragédia que aconteceu. Quem nunca teve a oportunidade de ir antes ou depois do terremoto tem acesso a informações ou a imagens limitadas, né? Geralmente nessas imagens aparecem tendas, escombros. E a gente fica com a impressão de que o país inteiro segue vivendo assim dois anos após o terremoto. Eu queria fazer uma primeira rodada e ouvi de vocês que já estiveram algumas vezes lá, algumas vezes até antes do próprio terremoto, para a gente entender de que país a gente está falando hoje, de que condições, em que condições realmente vivem os haitianos. Eu acho que os haitianos são guerreiros. Eu acho que, às vezes que eu estive lá e que pude fazer esse contato com os haitianos, é um povo altivo, é um povo inteligente. São pessoas que fazem da vida uma arte para sobreviver e para buscar a sua sobrevivência diante de uma catástrofe como essa. Então é impressionante que com toda essa desgraça que a gente vê, quando você passa pela rua, você vê as crianças todas uniformizadas, bonitinhas, com as suas trancinhas bem feitas. Tem um amigo Ricardo que diz assim, eu nunca vi uma meia mais branca do que aqui no Haiti. Apesar daquela catástrofe toda, do desmoronamento, do lixo espalhado, você vê um povo digno, as crianças todas arrumadinhas que vão para a escola, as pessoas que se apresentam, são muito inteligentes, geralmente as pessoas falam uma ou duas ou até mais três línguas, que a gente fica voltado um pouco mais para essa divulgação que a mídia faz, mas tem elementos interessantíssimos dentro da pátria, da nação haitiana. Então, eu acho que, bom, primeiro assim, do ponto de vista estrutural, da pobreza, realmente é isso mesmo, é um cenário impactante, é muita pobreza mesmo, é muita... Mas tem isso que o Fernando está falando, que o povo haitiano realmente tem orgulho de ser haitiano. Eles valorizam o fato de serem haitianos, assim, e eu tive a oportunidade de conversar com os haitianos lá no Haiti, de haitianos que estão fora do Haiti, que estão aqui no Brasil, e todos trazem isso, o meu orgulho de ser haitiano, a minha pátria haitiana. E uma outra coisa, assim, que me impressionou lá é o grau de a maneira como as pessoas se organizam, que isso não aparece para a gente. Aparece o Haiti sempre do ponto de vista da desestruturação, da incapacidade, da pobreza, eles não são capazes de dar conta disso, eles não conseguem fazer. E eu convivi com vários exemplos de coisas assim, das pessoas se organizando, tem realmente grandes problemas, o Estado está muito desestruturado, o governo haitiano, o Estado haitiano está muito desestruturado, mas tem sim, tem as pessoas, as pessoas sabem o que querem e até sabem o que querem fazer. A gente tem que sempre estar atento para separar a população de governos, para a gente não associar imediatamente um ao outro. E é interessante que você já comece a levantar a força deste povo, a força dessas pessoas, a inteligência, a beleza, a dignidade, coisas que são necessárias a gente trazer para contrabalançar com essa impressão que a gente que não foi lá tem. Uma coisa que a gente observa lá no Haiti, que eu acho muito interessante, é que mesmo nos cenários de mais pobreza, de mais miséria, você não vê, por exemplo, é uma besteirinha, mas é significativo, ninguém descalça. Que é uma coisa diferente aqui no Brasil. As pessoas não andam descalças, as pessoas têm essa coisa de cultivar essa dignidade, de estar sempre pronto. Mas em comparação, o que a Márcia diz, por exemplo, você dificilmente vê pessoas com óculos na rua. A gente estava fazendo uma brincadeira, uma vez para ir para o hotel, quantos cachorros que a gente via na rua, e no outro dia a gente fez com quantas pessoas que a gente via de óculos. Isso mostra também que, na verdade, o acesso a esse serviço de oftalmologia, das pessoas cuidarem da sua visão, não aparece. Então, são indicadores que você vai vendo no dia a dia ali, que vai mostrando como que as pessoas estão vivendo. E, Carlos, antes e depois, você também esteve lá antes do terremoto, né? É. Uma coisa que chama a atenção é a história do Haiti. A história que já, de alguma maneira, aparece um pouquinho na apresentação inicial. A capacidade libertária que teve o Haiti no século XVIII, no século XIX, é uma coisa impressionante. Só agora que a gente toma contato com o Haiti e lê a história, a conta da história, vê o sofrimento, primeiro, a alegria e a libertação desse povo de escravos. Em segundo lugar, chama a atenção o grau de punição das grandes potências da época, né? Não autorizando, não permitindo que esse exemplo de libertação possa se espalhar para o resto da América Latina. De América, né? Nesse momento. Então, realmente, o Haiti foi uma primeira experiência social, de libertação, de autonomia, de independência, como nunca antes na América Latina. E passaram muitos anos até que Bolívar, São Martins e tal consigam retomar um pouquinho essa capacidade de levar o continente à independência. Isso permanece no DNA desse povo, né? Quando a gente estuda a África, a diáspora, né? E como que as nações escravizadas conseguiram se libertar. O Haiti era um exemplo, né? Exemplo mesmo. Um exemplo, um grande exemplo. E talvez por isso tenha recebido também tanto boicote, tanta pressão. Olha, o Haiti foi submetido a pagar uma dívida por causa da guerra até 20 anos atrás da França. Ah, pela independência, né? Da guerra de independência. Foram punidos, economicamente, financeiramente, as grandes potências, né? Pelo fato de eles procurarem a independência. É uma coisa que não dá para entender. Quer dizer, lamentavelmente, o terremoto abriu os olhos da gente e da América Latina e todo para realmente saber quem eles são, que é realmente loável a capacidade que eles tiveram. Temos já uma questão aqui do Henrique do Rio de Janeiro. Ao contrário do que diz Caetano Veloso, o haitiano da matéria comenta que o Haiti também é aqui, no Brasil. Em que medida nos aproximamos e nos distanciamos da realidade desse povo, em termos de mobilização social, de participação da sociedade na cobrança de ações resultantes, de fato, de parte do governo? É, eu tive que ir para o Haiti para ver que o Haiti não é aqui. O Haiti não é aqui. A música, essa música é antiga já, né? Ela já tem um tempo, né? Ela é daquela de 90, né? É, talvez nessa época o Haiti tivesse grandes concentrações de Haiti aqui no Brasil, que a gente pudesse fazer essa comparação. Mas eu acho que quando a gente vê o nível de vida e a situação que as pessoas vivem lá, é muito diferente hoje da situação que o povo brasileiro vive. E eu acho que tem uma diferença, assim... Bom, eu sou uma leiga, né? Eu não sou uma antropóloga, uma cientista social, vou falar aqui de impressões pessoais, né? Mas eu acho que tem uma diferença do ponto de vista de mobilização, da prontidão do povo haitiano para estar se envolvendo com as questões coletivas, que eu não vejo aqui no Brasil. Quando eu estive lá agora recentemente, em março, teve um dia que suspenderam as aulas nas escolas, as repartições públicas fecharam, porque ia haver uma manifestação na rua. E aí eu fiquei muito impressionada, eu falei assim, ué, mas uma manifestação, só por causa de uma manifestação, vai se suspender? Ele falou... O haitiano, né? O meu intérprete falando para mim, mas uma manifestação no Haiti, você não está entendendo. É uma horda na rua, com pau, com pedra. É assim, o povo vai para a rua e ele vai com vontade. É uma demonstração do que se quer que se mude, né? É, e por outro lado, e é assim, só para não ficar também esse estereótipo da mobilização destrutiva, né? Por exemplo, eu fui conhecer as rádios comunitárias no Haiti, que é a minha área de comunicação, e assim, qualquer rádio comunitária no Haiti dá de 10 a 0 em qualquer rádio comunitária brasileira. Porque o povo se organiza e eu quero uma rádio comunitária, essa rádio comunitária vai ser construída. Então, assim, eu acho que tem essa diferença, assim, tem uma prontidão da população para estar se envolvendo nas questões coletivas, que eu não vejo aqui no Haiti, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando o movimento social, que a gente está aqui na área da saúde, né? A dificuldade que a gente tem de envolver a população de um modo geral na luta, na reforma sanitária, é uma dificuldade, a gente não consegue. E lá, não, eles são muito... a prontidão é muito grande, assim, eles estão sempre prontos a estar se envolvendo. Não, eu vou chamar a atenção também os logros que eles têm atingido até agora, depois do terremoto. Eu viajo, assim, todo mês. E de uma viagem para outra, você vê um avanço. É uma coisa realmente muito impactante. Você viu as primeiras imagens do Canal Saúde logo depois do terremoto, né? E você vê agora, e a coisa do pai, a cidade está mais limpa, voltou à normalidade em certo sentido, tá? E, apesar desses episódios, há uma estabilidade política desconhecida até então no Haiti. E nesse ponto, é bom ressaltar que, de alguma maneira, a presença do Brasil tem ajudado muito essa estabilidade política. Entendeu? Tanto por conta da MINUSTA, que é a Força Capacetes Azuis das Nações Unidas, quanto à presença política. O próprio entrevistado falou da presença do presidente Lula, como o presidente Lula rapidamente reage ao terremoto e dá uma ajuda que não só é uma ajuda econômica e financeira, é uma ajuda de democracia, de criar condições para estabilizar esse país, que é fundamental para o crescimento posterior, né? Recentemente teve um livro aqui no Ciência e Letras, que é um outro programa da casa, que falava justamente da relação da ajuda humanitária com a construção de direitos, né? Que a gente, muitas vezes, coloca em lugares diferentes, né? Se você está ajudando humanitariamente, você não está permitindo que as pessoas conquistem seus próprios direitos. E o livro, ao longo, vai mostrando que essas coisas, muitas vezes, têm que andar juntas. Mas aí, sabe, a ajuda é fundamental enquanto você respeita as características e as condições de vida e a cultura do país. Quando você tem uma atividade, uma relação horizontal, e não tem uma relação de dependência, de cima para baixo, você percebe que você, evidentemente, está ajudando a consolidar a democracia e consolidando os seus próprios projetos. Nós estamos trabalhando na área de saúde, temos o maior respeito por acompanhar a iniciativa deles. A gente não está criando projetos próprios, a gente está acompanhando projetos deles, né? Tanto a colaboração brasileira quanto a cubana. A Cuba tem uma presença muito importante, muito rica lá. E ele tem ajudado muito, tanto o Haiti, como ajudando a gente a entender melhor a situação do país. É, não se trata de transportar modelos, né? Não, não. O que o Carlos fala é muito importante. O que o Carlos fala é, na verdade, o que tem de princípio dentro dessa cooperação Brasil-Cuba-Aiti. é, dessa horizontalidade, é, de você respeitar a soberania do país, de você estar em contato com os grupos, com a instituição, e ver e ouvir deles o que é que é necessário, né? Esse memorando de entendimento entre Brasil-Cuba e Haiti, que foi assinado logo depois do terremoto, em 2010, ele tem uma base muito sólida em relação de como se faz uma cooperação técnica. Não é uma ajuda humanitária, em princípio você pode até, um país devastado, trabalhar com ajuda humanitária, mas hoje essa cooperação, ela tem essa horizontalidade dentro do processo de ver realmente o que é necessário naquele país através dos olhos de quem é dono do país, não de quem vem de fora do país, e proporcionar uma infraestrutura, proporcionar as bases de que isso possa estar colocando. E aí o projeto trabalha uma sustentabilidade bastante grande dentro desse princípio de respeitar a soberania do país. É o que a gente chama uma cooperação estruturante. Isso. Entende? Nós estamos colaborando para o fortalecimento das instituições nacionais. Isso é fundamental. Isso é a nossa Bíblia. Estamos trabalhando em função disso e com muito cuidado de evitar qualquer situação que possa criar um constrangimento na nossa relação ao trabalho, que, por sinal, é excelente. em parte também porque os profissionais do Haiti são de alta qualificação profissional. Eles são formados no exterior, com pós-graduação, em muitas áreas. A gente tem tido uma experiência maravilhosa com eles, realmente, trabalhar juntos. De troca, né? A gente tem aprendido muito deles também. Falando de investimentos, até mal comparando uma tragédia semelhante que aconteceu no Japão, a rapidez da reconstrução que aquele país, em outras condições socioeconômicas, teve e a dificuldade de reconstrução com a mesma velocidade, apesar de tudo que foi colocado aqui. Porque existe uma força de um povo e uma organização, uma inteligência, uma dignidade, um orgulho que também é necessária para essa reconstrução, mas também é necessário investimento financeiro, dinheiro, condições materiais. E aí aparece uma questão aqui da Mariana de Niterói. Que garantias do governo brasileiro tem de que as doações sejam em dinheiro, sejam em tecnologia de fato, chegarão à população? Todos sabem que existe um grau enorme de corrupção naquele país. Como o controle social internacional lida com isso? Um grau enorme de corrupção em muitos países, né? Mariana. Então, Mariana, isso é uma pergunta muito interessante, porque para responder isso, eu trabalho, falo da sustentabilidade desse projeto. Por exemplo, nós já entregamos, que faz parte do memorando de entendimento, 30 ambulâncias para o Haiti. Só que não é só as ambulâncias estarem entregues. Nesse comitê, que é tripartite, é a discussão de como que funciona um sistema nacional de transporte, a questão da urgência e emergência, do lugar que vão ficar essas ambulâncias. 15 dias atrás, quando da visita da presidenta Dilma ao Haiti, foram entregues às ambulâncias, e com isso eles já fizeram um espaço todo adequado para você ter as ambulâncias e para trabalhar um sistema nacional de transporte. Então, as ambulâncias ficam, já tem as ambulâncias, já tem as ambulâncias que você possa fazer a locomoção, já tem os hospitais que já estão determinados. Então, as ambulâncias entraram num centro nacional que as ambulâncias, elas deram origem a um processo maior, né? de integração. E, basicamente, isso a gente trabalha dentro dessa cooperação, porque 3 quartos do sistema de saúde haitiano é privado. E existe uma cobrança desses serviços, né? E não um país pobre, então as pessoas não têm esse dinheiro também para colocar. Então, a cooperação trabalha também muito nessa discussão do sistema universal, do sistema ser gratuito. Então, nós vamos trabalhando tecnicamente com as pessoas, os profissionais de saúde dentro do governo, para poder promover um acesso maior dessa população aos sistemas de saúde. E também, elas aparecem de novo, né? É, na verdade, eu acho que uma coisa que a cooperação tem muito cuidado é quando a gente fala que a gente quer estruturante, que a gente está fortalecendo a autoridade haitiana, né? A gente está fortalecendo a autoridade haitiana também no seu diálogo com a sociedade civil. Então, por exemplo, você, no meu caso particularmente, que trabalha com um projeto de comunicação em saúde lá, a gente não está só trabalhando na formação, na estruturação desse núcleo dentro do Ministério, que tem lá e não tem no Brasil. Lá a gente tem um núcleo de comunicação em saúde, uma direção de promoção da saúde associada à comunicação, que é uma coisa que, por exemplo, a gente aqui não tem no Brasil e eu, pessoalmente, adoraria que tivesse. Mas a gente não trabalha só no fortalecimento deles, mas a gente trabalha, por exemplo, com jornalistas, com a mídia, para inaugurar esse diálogo entre a mídia e o governo. A gente trabalha com as rádios comunitárias, com a sociedade civil. Então, a gente vai tentando criar esse diálogo, né? O controle social no Oitino, ele existe, a população está muito ligada. A gente teve o exemplo das últimas eleições presidenciais, que o resultado foi um e a população falou, não foi esse resultado não, isso aí está errado. Não foi nele que a gente votou e a população foi para a rua e recontaram os votos e realmente tinha sido outro presidente. Então, o controle social está lá. O que a gente precisa fazer é ajudar eles a estruturarem esse diálogo, tecnicamente, né? É, agora, como em toda crise, a crise acompanha uma oportunidade, né? E a gente está chamando a atenção deles que está se apresentando uma oportunidade de mudança da estrutura do sistema de saúde que poderia ser muito interessante para o país. Nós temos cuidado de fazer a cooperação de governo a governo. A gente trabalha só com o setor público de Haiti. E a gente mostra como tem sido a história do desenvolvimento, a criação do sistema único de saúde no Brasil, que talvez possa ser um estímulo para eles pensarem ou repensarem que a estrutura sanitária do país tem que ser pública, tem que ser gratuita, tem que ser universal para todo mundo que tenha acesso aos serviços e tudo mais. Também nesse ponto ajuda muito a cooperação cubana, que, obviamente, também tem um sistema público gratuito e universal de saúde. Então, estamos querendo chamar a atenção deles que essa oportunidade vale a pena aproveitá-la, né? Sistemas de saúde, informações de saúde são alguns dos nossos temas do próximo bloco. Não sai daí, porque o Sala dos Convidados vai fazer um breve intervalo, mas você continua participando. Envie perguntas pelo site canalsaude.feucruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122. Não sai daí, a gente volta já. O Sala dos Convidados está de volta conversando sobre a cooperação em saúde Brasil-Cuba-Aiti. Nossos convidados são o Fernando Assone, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Márcia Corrêa e Castro, do Canal Saúde e Carlos Linger, da Fundação Oswaldo Cruz. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat canalsaude.feucruz.br ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. O Serviço Público de Saúde do Haiti segue o modelo preconizado pela Organização Mundial da Saúde. É organizado em três níveis de atenção, primário, secundário e terciário, como o nosso Sistema Múnico de Saúde aqui no Brasil. Mas a semelhança com o SUS para por aí. No Haiti, a população precisa pagar por parte dos serviços de saúde oferecidos pelo governo, que além de escassos, são muito precários. Na atenção básica, não há recursos suficientes para investir em prevenção e na promoção da saúde. Fatores que podem explicar a atual situação epidemiológica do país. Os indicadores de saúde estão entre os piores do planeta. A taxa de mortalidade infantil chega a 57 mortos por mil nascidos vivos. A mortalidade materna registra 630 por 100 mil nascidos vivos. A tuberculose tem uma taxa de detecção de 70% e o HIV AIDS tem prevalência de 2,2%. O terremoto agravou ainda mais a situação. Os desabamentos de hospitais e do prédio do Ministério da Saúde, somados à perda de profissionais que morreram na tragédia, fazem do sistema de saúde uma das estruturas que mais precisam ser reconstruídas no Haiti. E a ajuda chegou ao país através do Acordo Tripartite Brasil-Cuba-Aiti. No Brasil, o projeto, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, envolve três instituições. As Universidades Federais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e a Fundação Oswaldo Cruz. Se o Brasil, em cooperação com Cuba, conseguem contribuir para fortalecer o Estado haitiano, as instituições haitianas e formar quadros haitianos, isso será, certamente, muito positivo para o país e para o futuro do país. As ações da Fundação Oswaldo Cruz no Haiti estão sendo coordenadas pelo Centro de Relações Internacionais em Saúde. O CRIs envolveu três unidades da instituição da cooperação, a Escola Nacional de Saúde Pública, o ICICT e o Canal Saúde. O objetivo das ações é contribuir para que o Estado haitiano seja autossuficiente na gestão de sua saúde pública. A gente entra colaborando, de forma alguma a gente está levando para lá a nossa realidade daqui, porque é preciso que eles desenvolvam o próprio modelo. A ENSP está atuando em três frentes de trabalho, vigilância epidemiológica, financiamento e economia da saúde e fortalecimento da rede de serviços de saúde haitianos. Que tem diversas dimensões. Tem uma dimensão da construção dos quatro hospitais, que o Brasil está pleiteando construir lá, a construção de um centro de reabilitação, a doação das 30 ambulâncias e a organização de um sistema de urgência e emergência e, especificamente, também o fortalecimento da atenção primária. O Ministério da Saúde formou 60 agentes comunitários de saúde, que logo em seguida foram treinados por profissionais da ENSP. A primeira turma está atuando nas residências do departamento de Carrefour, localidade bastante pobre do Haiti. As ações de comunicação em saúde também fazem parte das estratégias que vão fortalecer o sistema de saúde haitiano. O ICICT construiu uma página na internet para divulgar as ações de saúde. Já o Canal Saúde vai capacitar profissionais e promover o acesso às informações em saúde para a população. Também vai criar um núcleo de produção audiovisual para os haitianos produzirem material de educação em saúde. As campanhas vão chegar à população através de quatro unidades móveis. Sejam campanhas de vacinação, campanhas contra o cólera, que é uma doença que assola muito o Haiti. Então, assim, a população vai ter acesso a essas informações, porque lá, grande parte da população não tem televisão. Também vai ser criada uma rede de rádios comunitárias que vai produzir programas sobre saúde pública. A nossa atuação com o Ministério da Saúde haitiano é em parceria, porque daqui a pouco o Canal Saúde, a cooperação Brasil-Cuba-Aiti vai estar se despedindo do Haiti. E eles vão ter que realmente agir por conta própria. E agora, a construção de um sistema de saúde haitiano? É, o que diz no final da reportagem, eles vão ter que se dar conta por vida própria ali, trocar o trabalho. E o projeto, ele é pensado exatamente disso, dessa forma. Uma hora nós vamos sair, no final de 2014, a cooperação vai terminar. E o que nós vamos deixar nisso? Por isso que a gente está pensando em reestruturação, uma coisa mais ambiciosa, no sentido não de você colocar o modelo, como a Vanessa disse, imprimir um modelo brasileiro dentro do Haiti. Não é nada disso. É você poder estar trabalhando um sistema, tentando organizar um sistema onde você respeite essa cultura das populações. Com ênfase pública. Com ênfase pública, totalmente, porque não daria para ser de outra forma. Mas, assim, o fortalecimento, por exemplo, da vigilância epidemiológica, que é um eixo. A gente trabalha em quatro eixos, né? Na reconstrução, nas reformas e construções de hospitais, no fortalecimento da vigilância epidemiológica, que a gente tem esse grande apoio hoje dentro da Fiocruz, com o Carlos, Carlos que é o coordenador do projeto aqui na Fiocruz. Essa é uma grande parceria. E isso também é importante no projeto, né? O Ministério da Saúde está fazendo essas parcerias com a Fiocruz, com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Universidade Federal de Rio Grande do Sul. São vários conhecimentos que se colocam diante de um universo maior, né? Para você discutir um sistema e colocar ações dentro desse sistema. Um exemplo disso é a vigilância epidemiológica, que é forte porque nós temos doenças transmissíveis, né? Temos um quadro de doenças, um quadro epidemiológico no Haiti, bastante preocupante ainda, né? Com polio, com sarampo, com difteria, né? Com várias doenças, né? Que nós já conseguimos passar por adiante disso, resolver esse problema. Mas, por exemplo, começa uma campanha agora de vacinação em março, né? De polio, de rubelo, de sarampo. O Brasil já está lá mais de 6 milhões de doses dessas vacinas dentro de um refrigerador bastante potente, né? Que é da Organização Pan-Americana de Saúde. Nós estamos ajudando nessa vacinação em março. Só que não é a ótica você ajudar na campanha. É também, mas é você estruturar esse serviço de vigilância dentro do país. Para isso, a gente tem feito junto, né? Com a Fiocruz, é tudo junto, é um projeto integrado com as várias instituições. Nós estamos reformando dois laboratórios de saúde, um no norte e um no sul, que já está quase ficando pronto. A semana que vem, em abril, nós estamos indo para a reunião tripartite, que é uma reunião que junta os coordenadores do Brasil, de Cuba e Haiti, onde são tomadas as decisões juntamente. E aí nós estamos trabalhando na vigilância epidemiológica, uma estruturação, que é você fortalecer os departamentos, os estados, né? Como se fosse o estado brasileiro, os departamentos, um processo de descentralização, no sentido de que consiga-se fazer uma vigilância epidemiológica dentro desse departamento, uma vigilância epidemiológica mais regional, você ter essas informações regionais e você poder estar fazendo bloqueio dessas doenças, isso de uma rotina, não esperar uma campanha chegar para que isso, uma estruturação dentro desse serviço. Um dos problemas sérios que tem Haiti é o problema dos recursos humanos. Sempre teve problema porque, se bem as universidades continuam sendo de boa qualidade acadêmica, as pessoas saíam do país em procura de trabalho porque não achavam trabalho na sua própria terra. Com o terremoto, a escola de enfermagem desabou e matou todos os alunos que estavam nessa turma. Então, para vocês terem uma ideia do drama, né? Da carência de recursos humanos que esse país tem. Então, a gente está focando muito nessa linha. Se trabalha muito para fortalecimento do que já existe e treinamento de novas pessoas e novas equipes de trabalho para realmente atender à demanda. Em função desses laboratórios que o Fernando estava mencionando, nós estamos trazendo de Haiti sete profissionais da área de laboratório de saúde pública para serem treinados aqui na Fundação Oswaldo Cruz, no IPEC e no IOC. Então, eles vão passar sete meses, eles já têm um programa absolutamente definido, o projeto está financiando a vinda deles, né? Exatamente para eles se aprofundarem em áreas sensíveis, tuberculose, como aparece aí, malária, dengue, HIV, SIDA, enfim, temas que são fundamentais para o laboratório ter informação e fazer realmente um diagnóstico da situação. Estamos realmente ajudando eles a reformular todo o sistema de vigilância epidemiológica, completamente. E estamos, pela primeira vez na história do Haiti, estamos colaborando com eles na informatização dos dados, que até agora era manual, papel por papel, né? Todo dia. Então, isso representa uma melhora qualitativa do sistema, que a gente pensa que vai ter um impacto muito positivo sobre esses dados. A gente abre o programa até falando, né, construir ou reconstruir, né? Porque muita coisa precisa de reconstrução, muita coisa precisa de construção também, isso que não havia antes, né? Acho que esse é um olhar constante sobre o que precisa ser feito lá, né? É, uma coisa que eu acho que é importante trazer é que todas essas ações que a gente está enumerando aqui, elas não foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde brasileiro. Cada uma dessas ações, elas foram pensadas do lado de um oitiano, assim. Por exemplo, eu posso falar do plano de trabalho da comunicação e saúde? A gente não idealizou nada. Na verdade, assim, eles falaram, a gente acha que tem que ser feito isso, a gente acha que tem que ser feito aquilo, e o Brasil dizia, ok, vamos ver como é que a gente pode colaborar. Eles sabem o que eles querem e eles sabem o que eles têm que fazer. Assim, eu posso falar, da área de comunicação e saúde, eu posso falar isso com toda certeza. Eles sabem exatamente o que eles precisam. Aí, o nosso papel é o quê? É ver como que a gente apoia para que aquilo ali se torne realidade e se torne realidade da maneira mais sólida possível. Esse é o nosso trabalho. O exemplo foi, que também está mencionado no vídeo, é a capacitação de atenção primária de saúde, que curiosamente não existia no país. A atenção primária não existia. Havia algumas pequenas iniciativas. Então, a gente está criando uma área, um bairro muito populoso e pobre, de Porto Príncipe, que se chama Carrefour. Temos treinado 58, 60 agentes comunitários de saúde, realmente, para desenvolver uma iniciativa de atenção primária. E a gente espera que com isso, como experiência piloto, possa logo se recuperar essa ideia e levá-la para outras geografias. Basicamente, dentro da capital, que é a área mais populosa. Faz parte da estratégia de convencimento, de uma alteração do sistema de saúde etiana. Essa cooperação difere um pouco das outras cooperações que o Brasil tem, porque como existe essa tripartite, existe também um lugar muito apropriado para fazer uma conversa e uma discussão sobre o sistema de saúde. E para o fortalecimento desse sistema de saúde. Então, nós estamos... Vamos começar agora a construção dos seis hospitais. Os terrenos já foram murados, a água já saiu, né? Então, parece que é pouca coisa, mas quando você consegue ver isso já se materializando dentro de uma situação bastante difícil, dá uma alegria muito forte. Porque o outro eixo também do projeto é quando esses hospitais estiverem prontos, né? E junto aí com a participação da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, uma organização desses serviços. Porque esse hospital vai estar no território, você vai ter essa população, né? A gente estava quebrando a cabeça, está quebrando a cabeça como que se faz um cadastro, né? Porque para a atenção primária é necessário o cadastro. E aí uma diferença bastante grande que é a forma como que vive o haitiano, que é a forma diferente do Brasil. Então, fazer um cadastro de uma família no Brasil é uma coisa, né? Onde que está lá o pai, a mãe, enfim, uma composição familiar, né? Que fica muito tempo naquele lugar. E do que no Haiti, porque no Haiti a gente tem rodas de conversa também com o antropólogo, com o Federico, que apareceu aí na matéria em Brasília, para que os profissionais de saúde envolvidos nesse projeto também tenham um conhecimento muito claro da antropologia, da sociologia e da cultura, né? Porque a gente chega lá com uma visão e, de repente, a gente tem que entender, né? Como você entra e bate na outra casa, quando você entra na casa, não é só a casa, você precisa conhecer, né? Primeiro para poder estar... Sem esse respeito não existe nenhum tipo de relação, né? É, isso. E a relação com a capacitação, estamos conversando com o Fernando antes do início do programa, que estão faltando lugares para capacitar as pessoas, salas de aula, né? E lugares físicos e está faltando computadoras e equipamentos para capacitar, treinar as pessoas na informática e tudo isso. Então, estamos no projeto, estamos desenvolvendo ainda esse ano quatro centros de capacitação, que a gente chama sala de situação, que é um lugar onde chega a informação, se processa a informação epidemiológica, né? E se toma a decisão em função da situação epidemiológica do momento. Junto com isso, em uma sala do lado, você tem pessoas sendo capacitadas em informática e epidemiologia e tal, que dá uma visão integrada da capacitação. Isso eu acho que vai criar também um impacto positivo em relação com a formação de recursos humanos. A gente falou da... Na primeira matéria mostrou... Falou da evasão, né? E aqui tem uma pergunta que vem... Só um pouquinho que eu me perdi aqui no manuseio do computador, que é o seguinte. Qual a posição do governo brasileiro em relação aos haitianos que entram no nosso país? Será que já não temos problemas demais nas favelas cheias de crianças e gente sem recursos? Vamos ter que dar conta de mais esta população? Tiana Gomes, do Pará. E eu vou juntar uma outra pergunta aqui, que a Janaína de São Paulo disse. Que nações interessam ao Haiti? Por que Brasil e Cuba têm interesse em ajudar? Que outros países fazem o mesmo? Junto essas perguntas para que a gente entenda também relacionada à história do Haiti, que num primeiro momento dá um exemplo de independência, de autonomia, para depois ser punido por isso, pelas nações. E agora, duas nações que se juntam, como Brasil e Cuba, para cooperar nessa reconstrução, nessa construção e reconstrução de um país. Como é que vocês veem isso hoje? Olha, eu acho que tem... A palavra, a meu critério, chama-se solidariedade. Não tem outro motivo de iniciativa que não seja uma solidariedade com o país, com o povo sofrente, como foi o caso do Haiti. Se bem que Cuba já tinha uma experiência... Cuba tem 14 anos que tem equipe de saúde na ilha do Haiti. Então, já tem toda uma história de solidariedade, inclusive tem todos os princípios filosóficos e ideológicos relacionados com a solidariedade internacional. Já o caso do Brasil, a gente está... Houve uma tremenda sensibilização pelo drama haitiano, né? Que foi... Que virou um projeto de cooperação como importante, como é que está se fazendo. Basicamente, sobre a base, é o nosso critério da solidariedade internacional. Agora, só queria acrescentar assim, só para também não pintar um quadro totalmente cor-de-rosa, você sabe, a gente sabe que, por exemplo, a questão da cooperação internacional, ela estabelece de alguma maneira também um mercado. O Haiti, ele é povoado de ONGs de todos os países do mundo. E a população haitiana tem uma postura crítica a isso. Se você andar pelo Haiti, você vai ver lá, pichado nos muros, fora 4x4, porque os carros de cooperação geralmente são carros 4x4, fora 4x4. Eles questionam, assim, eu tive a oportunidade de fazer uma análise dos dois principais jornais haitianos, metade do ano passado inteiro, né, diariamente. Então, tem muita matéria criticando a maneira como algumas cooperações se colocam. O que é uma coisa interessante aí, eu puxar a brasa para a nossa sardinha, porque a cooperação brasileira e cubana, né, a cooperação tripartite, ela é identificada efetivamente como uma cooperação diferente. Mas, assim, tem a questão da solidariedade. É importante a gente lembrar que essa cooperação tripartite é uma cooperação sul-sul, não é a cooperação de um país lá do tradicional, mundo desenvolvido, aportando, né, é uma cooperação sul-sul de países que estão vivendo uma realidade semelhante e que estão se ajudando. Agora, tem também os interesses mercadológicos, financeiros, econômicos. Como tudo nesse mundo hoje em dia, né. E, recentemente, saiu uma matéria questionando o volume de recursos que, logo após o terremoto, foram designados como ajuda, o volume que foi realmente colocado e o volume de recursos que realmente chega onde tem que chegar. Essas questões, quando a gente pensa nessas, elas aparecem frequentemente. Quando a gente pensa em outros lugares, como os países africanos também, a gente vê que, muitas vezes, há uma divulgação de recurso e há uma trajetória desse recurso que nem sempre chega onde deve chegar. Isso também acontece, né. É, voltando um pouco à pergunta, né, porque Cuba e Brasil, né, porque, assim, Cuba, na área da saúde, você tem uma ELAN, que é a Escola Latino-Americana Médica de Formação, especificamente de médicos comunitários, né, que faz... Cuba faz cooperação hoje em mais de 100 países, né, pela própria formação, né, e a origem desses profissionais que são formados por essas escolas. O Brasil também bebeu bastante nessas... Sim, e pelo sucesso da experiência cubana, né. Isso, é verdade. E a ideia, quando teve o Memorando do Entendimento e a situação, é porque onde vão ser construídos esses três hospitais, eram tendas, ainda são tendas, onde a Brigada Cubana fazia o seu trabalho. Então, nós, na verdade, nós estamos tirando, né, essas tendas, fazendo a construção de esses hospitais, porque quem é que vai trabalhar nesses hospitais são os cubanos, os recursos humanos cubanos. Então, a gente está melhorando, né, construindo um hospital, no sentido de que os profissionais de saúde que vão atender são cubanos, né, e essa junção é muito fácil no sentido de poder entender um sistema de saúde cubano, claro, com as suas diferenças, o sistema de saúde do Brasil, né. Então, você tem uma certa semelhança dentro de como que você trabalha esse acesso. De fato, são os únicos dois países da América Latina que têm um sistema universal, cobertura universal e gratuita de saúde. Então, já houve, na história de Cuba e na história do Brasil, todo um movimento a favor de um sistema único e público de saúde. Então, eu acho que, de alguma maneira, estamos mostrando uma proposta, né, uma... É, e a gente que participou dessa construção aqui, em termos de reforma sanitária, né, a gente sabe que isso leva tempo, né. E que não se dá sem conflito. E que não se dá sem conflito. Então, como pensar, a partir desse momento haitiano, em termos de tempo, né, não se pode esperar que as coisas aconteçam de uma hora para a outra. Não, não. E nem a gente pode ter a pretensão de que o sistema que eles venham a construir seja uma cópia do SUS. Eles vão fazer o sistema deles. A gente espera que a gente consiga compartilhar com eles esse ideário, né, esses princípios da universalidade, mas... E, basicamente, o governo, o sistema, o aparato do Estado, o aparelho do Estado, né, que é o que a gente está realmente querendo fortalecer. Não só na área de saúde. Tem outras áreas. Embrapa, por exemplo, tem muita presença lá, né, colaborando para o desenvolvimento de alimentação, produtos de alimentação e tudo mais. Mas, realmente, saúde tem sido uma das áreas que mais presença tem tido na cooperação brasileira. Porque, como a gente viu na reportagem, as pessoas sofrem muito. Então, é uma gestante que tem um descolamento prematuro de placenta, que chega numa brigada cubana e que não tem a condição. E essa paciente, essa gestante, ela vai ter que andar quilômetros e quilômetros para chegar em algum lugar, para ter um serviço para atendê-la. Então, na cooperação, o nosso foco, nossa meta é promover acesso a essa população, a esses serviços de saúde. Então, os hospitais estão sendo construídos em lugar onde, para a pessoa ter acesso a esse serviço, era muito grande, era muito longe esse acesso. Então, de uma certa forma, nós estamos colocando, trabalhando do ponto de vista da territorialidade, na promoção de acesso e também no acesso com qualidade, né, que essa vacina tenha uma rede de frio, onde, realmente, ela vai ter a conservação necessária. A gente vai ter o agente comunitário de saúde preparado, formado, para fazer esse elo entre esse serviço de saúde e a comunidade. E também, a Márcia está falando uma coisa importante também, que a gente tem essa conversa, que é a presença da sociedade civil dentro dessa organização e dentro do processo, porque é para eles que está sendo feito o serviço. Para eles e para eles, né? Então, a gente trabalha esse lado da comunicação social também bastante grande, que eu acho, eu brinco com a Márcia, eu falo assim, uma coisa importante é a comunicação em saúde, porque, às vezes, a comunicação em saúde, às vezes, ela não toma o lugar que ela deveria tomar, né, que é de colocar essa informação à população, para a população entender o seu corpo, entender o que é doença, o que é higiene, o que ela precisa fazer, o que é prevenção, o que não, né? Porque as pessoas, tendo informação, elas se movimentam, né? E até usar o sistema, né? Saber como usar o sistema, tirar melhor proveito desse sistema de saúde. Não, e além de que o sistema já provou que, apesar da dificuldade, ele está funcionando, porque, no meio do drama, houve uma epidemia de cólera. E a epidemia que vinha muito forte, né? Tinha sido trazida por soldados de Paquistão, não existia cólera na ilha, Haiti, junto com a República Dominicana, é uma ilha, chamam-se Kiskeia, e chegou cólera, e chegou com muita força pelas condições de vida das pessoas, em tendas, com pouco água, sem sabonete, sem saneamento básico. E o sistema de saúde controlou a situação, conseguiu controlar a epidemia de cólera, o que mostra que, apesar de tudo, há uma eficiência no sistema e uma resposta muito positiva nesse sentido. Tem que resgatar esse aspecto realmente de produto, né, desse esforço. E aí, acho ótimo terminar com essa fala, né, que demonstra isso que... E a gente abriu falando disso também, né, dessa força dessa população, dos resultados que já se tem, né, e da possibilidade de, no futuro, depois de tudo estabelecido, da gente também aprender e perceber que talvez a gente possa melhorar o nosso sistema de saúde a partir deles e seguir essa cooperação de nações que são irmãs, né, quando se fala de solidariedade, fala de irmandade, né, talvez seja essa também uma resposta para pessoas que não entendem por que o Brasil participa de cooperações internacionais quando há problemas para se resolver aqui, né. Os problemas são nossos também, a partir desse ponto de vista. Sim, sem dúvida. É que saúde não é uma mercadoria, né. E nem conhece fronteira, né. E não conhece fronteira, e saúde é uma questão de vida, né. E se você não tem vida, o que que vale demais, né. Então, é nessa perspectiva que a gente tem esse trabalho. Estamos muito otimistas. Que bom. A sala de convidados está chegando ao fim, mas eu quero agradecer a presença do nosso estúdio de Fernando, Márcia e Carlos. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site, www.canalsaude.fiocruz.br. O programa contou com a cooperação da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá. E aí 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 Obrigado.